Sara cursa agronomia na UFSM e já está acostumada com o dia a dia em sala de aula, mas diz que aprender assim, em meio ao campo, é sempre muito especial. É muito bom ver em prática, em campo, essas novas culturas, né, esses experimentos de cobertura, e isso eu acho que é de bom proveito para a graduação e para a formação também, né. A estudante é uma das 150 alunas que estiveram no fim de tarde na Várzea. Projeto da UFSM que ensina através da proximidade dos alunos com o campo. Um estímulo prático para que essa agorizada identifique problemas e busquem respostas em sala de aula. Ser presente hoje na tarde na Várzea traz muito conhecimento para nós, principalmente na questão prática, né, ter contato com as empresas, ter contato com o pessoal, tem bastante produtora aqui também, a gente aproveita e já faz o networking, já conversa, né, e alunos de outros semestres também. Divididos em três grupos, os alunos circularam pela área didática experimental de Várzea, um espaço para estudo de algumas culturas dentro da UFSM. Agora, professores, alunos e produtores conversam e aprendem sobre termos e técnicas da área do meio rural, como, por exemplo, os cuidados e o manejo da lavoura após a colheita. É justamente dessa troca de experiência entre a comunidade escolar e o campo que surgem soluções nas quais todo mundo aprende. Esse dia de campo no inverno, nós queremos que a comunidade, os técnicos também, os produtores comecem a dar mais valor àquilo que a gente faz aqui, porque o que está feito aqui vai ser, vai ter o reflexo no cultivo lá na frente. E mais, nós temos que também trabalhar no aspecto de sustentabilidade. É o primeiro ano que tem todas as áreas cobertas com diferentes tipos de plantas, com diferentes tipos de manejo, visando que cada produtor ou cada técnico venha aqui e se encontre em algumas dessas situações. A iniciativa ainda aproxima os alunos de produtores com experiência no manejo do arroz, soja e milho. O seu Bianchini, por exemplo, é produtor desde 1986. É sempre bom estar junto, né? Que daí a gente vai conversando alguma coisa, eles vão conversando outra coisa e vai trocando alguma experiência, né? Eles até gostam de escutar alguma coisa que a gente fala, né? Que a gente está há tempo plantando, né? E aí hoje eu vim aqui para ver aí o que está sendo apresentado, né? Para fazer uma implantação lá, para melhorar o sistema, né? A gente já faz um trabalho, mas precisa aprender sempre mais, né? E olha, se engana quem pensa que eles também não aprendem com as novas gerações. O seu Domingos é produtor de arroz e já adianta. O dia a dia não é fácil, né? Para eles pegarem todo o ramo da lavoura, né? A lida do dia a dia é diferente. É, é muito diferente, né? Desafio que a julgar pela curiosidade e dedicação dessa galera, eles vão tirar de letra. Com o conhecimento dos professores e dessas empresas que ele traz aqui para a VARES, a gente consegue abranger esse conhecimento. Então é muito bom a gente estar presenciando esse momento aqui na VARES.